Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Comidas que Encantam. Meu nome é Mike, eu sou o alemão de cozinha e gente, hoje mais uma receita docezinho para vocês, escondidinho de uva. Receita fácil como sempre, mas um pouco mais delicioso, principalmente agora começa o inverno e a gente gosta de comer uma coisa docezinha. Então, o que nós precisa? E como você faz isso, eu vou mostrar como sempre aqui. Então pessoal, para o nosso escondidinho de uva, precisamos 500 camas de uvas. Eu tenho aqui a uva Thomson, que não tem esses grãos dentro, mas vocês podem usar qualquer uva que vocês gostem. Se você não se importa com grão, pode usar, tranquilo. Pode usar. Mas fica mais agradável comer assim sem, eu acho, pelo menos. Claro. Tudo bem, precisamos de 600 gramas de leite condensado, 150 gramas de leite em pó, 400 gramas de creme de leite, ok? Dois caixinhas, uma caixinha e meia, né? Uma caixinha e meia de leite moça, duas caixinhas de creme de leite. E para o nosso ganache, precisamos aqui também, mais uma caixinha, então 200 gramas de creme de leite e 200 gramas de chocolate ao leite. E aqui eu separei umas quatro uvinhas e algumas raspinhas aqui. Granulado. Granulado de chocolate branco para enfeite. E vamos começar. Pessoal, já coloquei a creme de leite aqui dentro, fogo desligado ainda, tá? Ah, isso eu percebi que o fogo estava desligado, por isso que eu afastei um pouco o coisa para olhar, gente. O celularzinho é a câmera, né? É, eu olhei assim e pensei que está desligado aqui. Ok, coloquei aqui também o meu leite condensado. Tá, o leite condensado. E também coloque o leite em pó, tá? E vou começar a misturar primeiro antes que eu ligue o fogo, tá? Ah, tu quer dissolver esse leite em pó. Isso mesmo. Primeiro isso. E vai demorar um segundinho, minutinhos aqui para vocês. E então eu vou ligar o fogo e vou mostrar para vocês, tá? Então pessoal, se misturou tudo muito bem, né? Colocou aqui em fogo baixo, médio, tá? Como vocês verem, nosso líquido está líquido ainda, né? E eu vou mexer aqui, continuo mexendo, cozinhando e logo, logo eu vou mostrar para vocês que é o ponto que vocês precisam. Qual é a consistência que ele vai ficar, né? Isso mesmo, que vocês podem desligar o seu forno e continuar. Só pessoal, isso aqui é o ponto, né? Que ele cai em pequenas gotinhas, assim, na colher, tá? Agora vamos colocar em uma outra forma. Opa! Opa! E eu não posso ajudar. Um pouquinho. E vou colocar um isofilmo em cima. Tá. E vou deixar na geladeira para resfriar, antes que nós continuem trabalhando, tá? Tá bom. Pessoal, eu já coloquei aqui nossa massa de... O creme, né? O creme. Ela está resfriada. Nosso marinex, né? Isso. Agora vamos pegar. Nosso refratário, né? Não vou falar a marca. Vamos pegar. Nossas uvas, vamos começar a misturar. O que tu vai fazer? Tu vai misturar. Um pouquinho, assim, né? Tá um pouquinho difícil, porque a massa tá durinho. É quase como um brigadeiro, né, gente? Isso mesmo. Mas, né? Ela se deixa, né? Ela precisa só um pouquinho de amor. Tem que ter paciência, né? Amor, carinho, né? Depois que eu misturo tudo certinho, eu vou colocar de novo. Por que tu tá fazendo essa sobremesa? Porque você tem aniversário e vai ter uma festinha. É, gente. E essa foi a primeira sobremesa que eu comi aqui no Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. E é... Eu amo sagu, mas essa é a minha sobremesa quase favorita. Ela, vamos dizer, ela bate de frente com o sagu. Mas ela me lembra quando logo que eu casei com ele. Então, ele tá fazendo pro meu aniversário, gente. Sim. E eu faço essa mistura, assim, de nosso creme e uva. Porque eu coloco as uvas, assim, em cima... Se tu enfiar as uvas só... Fica muito mais difícil pra mim colocar depois a ganache em cima, porque as uvas vão pra fora, né? Entendi, entendi. Então, por isso que tu misturou com o creme, né? Isso. Misturou com o creme e vou agora, assim, aqui, ajeitar, né? Tá. Deixa em todos os lugares. Deixa o mais liso possível, né? Isso mesmo. Isso eu vou finalizar agora. Logo, logo vamos cuidar. Então, pessoal, aqui, ajeitamos nosso creme aqui, tá? Tudo retinho. Agora eu vou fazer a ganache. Faz o seguinte, coloca no micro-onda pra 30 segundos, mexe. Coloca de novo pra 30 segundos, mexe. Coloca de novo pra 30 segundos, mexe. Até ficar tudo molhadinho. Derretido. Derretido. Isso. Então, pessoal, agora derretido o nosso chocolate. Vamos colocar nosso creme de leite aqui dentro, tá? E vamos misturar tudo muito bem. E isso vai virar nosso ganache do nosso creme, né? Pra colocar em cima, tá? Só. Precisa mexer, 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 mexer. Tá? Vai demorar um segundo também, até exige mexer, tá, pessoas? Logo, logo, vou mostrar pra vocês como vai aparecer. Pessoal, agora temos aqui nosso ganache. Tá tudo misturado, tá? E vamos colocar em cima do nosso creme. Hum, parece bonito assim, como ele. Ai, gente, eu adoro isso. Desliza em cima, né? Então, vamos raspar, né? Então, depois vamos já separar, né? Nosso ganache em todos os cantinhos. Então, vocês, pessoas, também gostam de doce. Nós amamos de doce. Eu sou mais do salgado, mas... A gente é mais do salgado, mas pra tirar o doce, às vezes numa festinha, né? Com o de aniversário, uma reunião, é boa uma sobremesa, né? Com certeza. E ó, gente, esse molho branco que ele fez, o creme branco, não tá muito doce, viu? Eu fiquei bem surpresa que ele não é, né? É, mesmo que... Ele não tá super doce, não. Só. Aqui, um bocadinho. Acho que agora eu já achetei tudo. Só. Vamos colocar aqui nossa coisa. Agora falta só decorar um pouquinho. Vocês pegaram aqui umas... Ovinhas e coloco aqui no meio. Desse jeito, mais ou menos. Só. E falta só umas de granulado de chocolate branco, pra dar esse enfeite gostoso, assim, né? Branco com... Oreno. Oreno. E já estamos prontos com a nossa sobremesa. Podem ir na geladeira e vai ficar lá umas duas horas e depois vocês já podem começar a comer a sua sobremesa, a sua lanchezinha, né? Do seu aniversário. Do final de semana, né? Que vai receber uma visita. Isso aí. O almoço de domingo. E vocês veem, não tava muito difícil de fazer, né? Só. Isso aí. Ou também pode ser um cocozinho galado, né? Então, pessoal, eu espero que vocês gostassem dessa receita. Por favor, deixa seu like, faz seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Até na próxima. E tchau, tchau. 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 Obrigado.